Tudo bem, pessoal? Meu nome é Neymar Borri, eu sou coordenador do Instituto Coluna Vertebral aqui da cidade de Erechim. Estou apresentando esse artigo como conclusão da diplomação do ICV no curso de quiropraxia. O artigo, então, tem a finalidade dessa conclusão e eu vou apresentar os tumores na coluna lombar, dois casos bem específicos e bem raros, tá, que se encontram na literatura. Vamos lá, então. Xunomas são tumores benignos, né, geralmente solitários, né, eles são tumores encapsulados e de crescimento lento, tem uma origem nas células de Xunoman, tá, neoplásicas diferenciadas, com desenvolvimento habitual extramedular, intradural, relacionado com as raízes nervosas, tá. São localizados normalmente no terço, um terço dos casos está na raiz nervosa posterior da coluna. A ressonância magnética, ele é o exame de imagem que é mais utilizado para o diagnóstico desse tipo de tumores. Na literatura, são encontrados muito poucos casos, tá, dessas neoplasias. Eu, por exemplo, encontrei somente cinco artigos referindo a esses tumores. Apresento uma breve revisão, então, né, desse conteúdo, contendo uma das principais características desses tumores. Introdução, então. Xunomas são tumores benignos, geralmente solitários, né, encapsulados, decrescimento lento. Representam aproximadamente 30% dos tumores primários na coluna vertebral. Desenvolve-se de forma extramedular e intradural, relacionadas às raízes nervosas. Os xunomas melanocíticos, melanocíticos, é uma variante dessas neoplasias que ocorrem em idades, normalmente em pessoas mais jovens, e relacionadas, então, às demais xunomas. Localizam-se quase um terço dos casos na raiz nervosa posterior, embora também podem ser encontrados em tecidos moles, como o coração, cavidade anal, estômago, brônquios, colo do útero. Sua apresentação clínica específica, então, é dor secundária, compressão radicular, dissestesias, né, que seria a perda dos sentidos, né. Além de déficit motor e sensitivo progressivo. Então, a ressonância magnética, ele é o exame para diagnóstico, tá, o mais preciso, revelando imagens hiperintensas, tá, em T1 e hipointensas em T2. As xunomas do tipo não melanocíticos, o padrão de imagem, é o inverso. Na literatura, encontramos poucos casos desses tumores do tipo melanocíticos, na coluna vertebral, composta apenas por cinco casos. Esse é um caso de um paciente, então, que eu tive aqui no meu consultório, tá. Na verdade, não são essas partes marcadas, né, o tumor está aqui, ó, maior, né. Nessa região, tá, nítido, bem grande, tá. Vou deixar a imagem para vocês aí. Nos grupos dos intradurais e intramedulares, os tumores são mais raros. Geralmente, cervicales e benignos, de origem glial nas crianças, principalmente. Manifestam-se como síndromes intramedulares com parestesia. Os ependinomas apresentam melhor prognóstico, por todos os casos, com RNM da coluna, para melhor programação da abordagem cirúrgica. Tumores ependinomas mixopapilares são tumores de crescimento lento que normalmente são encontrados em adultos jovens e são mais comuns em homens. Surgem quase que exclusivamente no cone medular e de filamentos terminais. Se desenvolvem a partir de células que revestem os espaços cerebrais, os ventrículos, mais precisamente. A causa dos ependinomas é desconhecida. Os tumores benignos são constituídos por células bem semelhantes aos que os originam e não possuem a capacidade de promover metástase. Aqui temos mais imagens, tá? Na região cervical e região torácica. Aqui no caso, aqui a gente pode ver, tá? Na região intramedular. E aqui, tá? Enorme. Nessas circunstâncias, nessa primeira imagem aqui. Um relato de caso. Neste caso, o paciente apresentava desconforto há 60 dias, tá? Relacionando esta dor a uma má postura, relacionada também ao seu trabalho como mecânico. Os sintomas se agravaram pós longo período de viagem. Os sintomas foram aumentando gradualmente, com sensação de travamento eventuais, tá? Crises de dor espontânea e uma melhora gradual. Teve episódios fortes de dores noturnas e travamento na coluna ao tentar levantar. Fez uso de medicamento, não tendo sucesso. Procurou o pronto-socorro onde foi medicado com profinide e de pirona, por via venosa. Não tendo sucesso no tratamento. Procurou o pronto-socorro onde foi... Opa, desculpa. Não tendo... Por via venosa, né? Tomou medicamento via venosa. Não teve sucesso. Teve melhora por dois dias somente, tá? Após a dor piorou. Então, foi encaminhado para atendimento médico. Onde foi utilizado morfina e medicamento via venosa novamente. Liberado com o diagnóstico de crise ciática, sem exames feitos. Um tempo depois, procurou o atendimento fisioterapia, tá? Realizou da avaliação o paciente com fortes crises e com dificuldade de se movimentar. Para avaliação detalhada, o paciente apresentava dor forte, espontânea, com irradiação para os membros inferiores, apresentando maior sensibilidade em raízes nervosas de L3. Coluna levemente flexionada, joelhos levemente fletidos. O paciente relatou dificuldade maior em subir escadas, sensação de fraqueza nos joelhos, para baixo e sensibilidade na região medial da coxa. Realizado em encaminhamento para exames de ressonância magnética. Então, vem o resultado do exame, tá? Uma lesão expressiva intradural e extradural, localizando posteriormente ao corpo vertebral de L3, medindo 3,7 por 1,8 por 1,5 centímetros. Efeito compressivo, né, centrífico, sobre as raízes nervosas da cauda equínea. Achado que pode apresentar chuanomas e, menos provável, ependinoma mixopapilar. Após resultado dos exames, o paciente foi encaminhado para o neurocirurgião. Foi realizada a cirurgia, remoção da massa, com acompanhamento do exame de eletroneuromiografia, durante a cirurgia, para uma maior segurança do paciente. Esse exame foi usado, o eletroneuromiografia, para manter uma avaliação do sistema nervoso, né, das raízes nervosas ali da região. Até para não comprometer, durante a própria cirurgia na remoção, a questão de lesionar a questão nervosa, né, do paciente. Definição e epidemiologia. Chuanomas são tumores benignos, encapsulados, comuns de nervos periféricos e raízes nervosas. Respondem cerca de 8% dos tumores intracranianos e 30% dos tumores espinhais primários. Além disso, reconhece-se a chuanomatose, uma doença genética rara, caracterizada por múltiplos chuanomas subcutâneos. Não há predileção dos chuanomas por sexo, mas em tumores intracranianos, há um predomínio de 2 por 1 em mulheres. O pico de incidências é da 4ª à 6ª década de vida. Os chuanomas mais comumentes originam-se de nervos periféricos na região da cabeça e pescoço. Também originam-se de raízes nervosas cranianas ou espinhais, especialmente da divisão vestibular do oitavo nervo. Raízes sensitivas são preferidas, tanto na região do crânio como na espinha, mas podem ocorrer em raízes motoras e de nervos autônomos. Chuanomas viscerais são muito raros. Os sintomas são dor na distribuição da raiz afetada ou fraqueza por compressão medular. A maioria dos chuanomas espinhais são totalmente intradurais, mas alguns passam pelos forames intravertebrais e tomam forma de ampulheta. Nos tumores sacrais grandes, podem haver destruição óssea de natureza compressiva. O principal diagnóstico diferencial dos chuanomas espinhais é o meningioma, ao nível da cauda equina. O diagnóstico diferencial inclui o paraganglioma e o ependimoma, mixopapilar, o tumor maligno de bainhas dos nervos espinhais. Ele é raro, tá? De comportamento intradural. Etiologia. Os chuanomas também apresentam por neurinoma ou neurilemoma. É um tipo de tumor benigno que afeta as células de shuama que estão localizadas no sistema nervoso periférico. Quando comprimem um nervo, podem causar sintomas de acordo com sua localização, podendo haver perda auditiva, vertigem, dor ao falar, problemas digestivos e dor e formigamento em um dos membros. Todos os chuanomas esporádicos ou múltiplos mostram a ausência de proteína do citoesqueleto merlíngo. Diagnóstico. Entre os exames complementares, a ultrassonografia e a ressonância magnética podem ser utilizadas para auxiliar no diagnóstico. A ressonância magnética é um exame muito útil e mais indicado para indicar a localização precisa do tumor e suas origens, diferenciá-lo de outros tumores, de outros tumores, como os cistos, por exemplo. Pode-se ainda utilizar testes imuno-estoquímicos que evidenciam imunopositividade para as proteínas S100 e Leo7. No entanto, a confirmação diagnóstica só é realizada por meio de exame anatopatológico. quadro clínico. A tríade clássica dos chuanomas compreende a presença de uma massa mais comum da bainha de nervos periféricos. membros superiores e inferiores. O quadro clínico pede ainda inclusão de dor, parestesia, hipoestesia e déficit motor. Sobre o atraso do diagnóstico, que normalmente o paciente, como ele é um tumor de evolução lenta, normalmente o diagnóstico já é feito com bastante atraso. Trata-se, então, de uma lesão que usualmente tem um crescimento lento, devido a esse crescimento lento, ele se torna indolor por vários anos, levando a uma demora na procura de um atendimento e de um diagnóstico. Tratamento. Indicações cirúrgicas. O tratamento da metástase epidural envolve três aspectos. A doença neurológica, uma radiculopatia, a doença ortopédica, uma instabilidade espinhal associada a uma cifose, e a doença oncológica. As opções de tratamento são abordagem cirúrgica, descompressão da medula, instrumentação para ocorrer a instabilidade vertebral ou a radioterapia. O tratamento conservador é reservado para pacientes com sobrevida menor que três meses e com déficit neurológico completo. A definição quanto a melhor forma de tratamento deve ser individualizada, né, e usando uma escala de tomita que ajuda nessa decisão. Os tumores extradurais e intradurais e extramedulares são cirúrgicos sempre que sintomáticos com mielo e ou radiculopatia compressiva. os tumores intradurais e intramedulares quando sintomáticos são cirúrgicos e essa decisão é guiada pela classificação de Meck-Cormick que avalia principalmente a marcha e a deangulação do paciente. Indica-se a maior recepção com máxima preservação das funções neurológicas do paciente. Somente a biópsia, né, ela é insuficiente. Pacientes de grau 1 e 2 apresentam melhores chances de melhorar ao longo prazo, embora tenham a piora dos déficits no pós-operatório imediato. Pacientes classificados em grau 3 e 4 apresentam poucas chances de melhora com o tratamento cirúrgico. Radioterapia e quimioterapia com medidas adjuvantes não apresentam bons resultados. Uma técnica utilizada com bons resultados é a micro-neurocirurgia. O tumor é ressecado e após retirado. Esta técnica é menos agressiva para o paciente. Então, corre o menos risco de, durante a cirurgia mesmo, ocorrer alguma lesão, né, nas raízes nervosas. Nos casos pós-cirúrgico, a fisioterapia é de suma importância, né, a manutenção da mobilidade articular dos membros, eletroterapia para auxiliar na analgesia e no início dos movimentos e reforço muscular subsequente. Ultrassom laser, eles auxiliam no controle da, como anti-inflamatória e na cicatrização. Também pode ser empregada acupuntura ou dry needling como controle da dor e condições gerais do paciente. A quiropraxia, ela é contraindicada com as técnicas reflexas, perdão, a quiropraxia, ela é empregada inicialmente com técnicas reflexas no tratamento, como SOT e Logan. Ajuste de high velocity não são indicados logo no tratamento pós-cirúrgico. O tratamento, ele deve ser guiado e empregado conforme a evolução do paciente. Também é importante nesses casos a suplementação com complexos de vitamina B, principalmente B12, B1 e B6. A absorção é melhor por via intramuscular ou sublingual. Vitaminas do complexo B, eles auxiliam na produção de colágeno, na reparação satisfatória das feridas. Também é indicado o zinco, que está ligado ao processo de cicatrização e na melhora da imunidade. Vitamina K atua também como anti-inflamatório. A arnica também, né, é indicada como anti-inflamatório, aumentando o fluxo de sangue na área do trauma, ajudando também a reduzir o inchaço e o edema local. Uma apresentação de caso, então, né, atendida aqui no consultório, no Instituto Cronovertebral de Erechim. Paciente com 32 anos de idade, trabalha como mecânico automotivo, 88 quilos, 1,78 m de altura. Apresentou desconforto a 60 dias, relacionando esse desconforto a uma má postura devido ao seu trabalho. Os sintomas foram se agravando após longo período de viagem, onde permaneceu por muito tempo sentado. Os sintomas foram aumentando gradativamente, com sensação de travamento na coluna, né. Teve crises de dor espontânea, com melhora gradual, episódio de fortes dores noturnas, principalmente, e travamento da coluna ao tentar se levantar de manhã cedo. Fez uso de medicamentos por conta própria, não teve melhora, foi para o pronto-socorro, onde foi administrado o medicamento na veia, endovenosa, beta-30, tramal, e liberado com diagnóstico de crise ciática, mas não foi feito nenhum exame. Nesta última crise, a dor forte foi na região do cóccix. A paciente compareceu, então, no meu consultório, me procurou por indicação, ele chegou aqui com dificuldade de permanecer parado, ele tinha que estar em constante movimento, para sentir um alívio da dor, em pé ou sentado. Teve leve melhora ao se movimentar. Na avaliação, relatou dor cervical, na rotação para a direita e esquerda, irradiando essa dor para a região lombar. outros testes indefinidos, devido à forte dor do paciente. Então, eu não consegui fazer um teste específico com ele, porque não tinha como. O paciente estava com muita dor, crises fortes. Foi realizado nesse atendimento, então, o laser, o ultrassom e o dry needle neuropático. Ao final da sessão, o paciente relatou o alívio da dor, se movimentando melhor. Não precisou de ajuda, inclusive, para levantar da maca, mas ele precisou de ajuda para ser posicionado na maca para o atendimento. Então, eu solicitei o exame de ressonância magnética. O paciente retornou com o laudo do exame, apresentando uma lesão expressiva, expansiva, intradural e extramedular, localizada posteriormente ao corpo vertebral de L3, medindo 3,5 por 1,8 por 1,5 centímetros, apresentando sinais de realce, sinal de realce heterogêneo, exercendo efeito compressivo centrífugo, sobre as raízes nervosas da caldequina, encaminhado para o médico neurologista. Então, esse paciente foi encaminhado para o médico em passo fundo, cidade vizinha nossa aqui, que é o centro de referência em medicina. Prognóstico. Schoanomas, então, eles são benignos e de raramente se ficam malignos, né? Se vai agnilizar. tendem a recidivas após remoção incompleta, os tumores situados nos forames espinhais podem alargar-se através de remodelação óssea, destruição do osso, ela é rara, tá? Mas pode ocorrer nos achados de schoanomas sacrais gigantes. Nos casos de tratamento, tá? Então, é cirúrgico devido ao tamanho da massa e aos sintomas do paciente, compressão de raiz nervosa DL3. Após liberação médica, fisioterapia é empregada, auxiliando o paciente a retornar às suas atividades normais. Então, discussões. Respondem por cerca de 8% dos tumores intracranianos e 30% dos tumores espinhais primários. Então, eles são classificados na histologicamente de grau 1, né? Na classificação do OMS. Não há predileção desses nódulos por sexo, tá? Mas os tumores intracranianos, eles têm um predomínio de 2 por 1 em mulheres. O pico, então, né? Desses tumores em mulheres de incidência é da 4ª à 6ª década de vida. Os chuanomas mais comuns, eles originam-se, então, nos nervos periféricos, na região da cabeça, pescoço e superfície e se estendem nas extremidades. A nível torácico é mais acometido, com prevalência na localização intramedular. Isso pode acontecer, em são, o desvio do eixo na coluna, né? Pela lesão intradural. O tratamento é individualizado conforme avaliação médica e sintomas de corrente. O tratamento conservador, ele é adotado quando o paciente não tem sintomas. Então, é feito o monitoramento desse paciente de tempos em tempos, né? Feita a ressonância magnética para controlar a evolução do crescimento desse tumor. Em alguns casos, é adotado tratamento não cirúrgico, né? Havendo uso de quimioterapia também ou de radioterapia. diferentemente dos schwannomas císticos calcificados, ou seja, são nódulos antigos, né? Eles possuem possivelmente de se comportam de maneira semelhante aos schwannomas sólidos. Portanto, o tratamento de um schwannoma cístico nesse cenário deve envolver a extinção cirúrgica radical do tumor, que como demonstra neste relato de caso, pode ser relacionada sem causa de danos ao paciente. Conclusão? Em conclusão, então, os schwannomas císticos são tumores benignos, raros, da região lombar. Os sintomas clínicos são geralmente decorrente da compressão da coluna lombar. ou das estruturas das raízes nervosas. Mas, devido ao crescimento lento do tumor, poucos sintomas podem ser observados, até que o tumor atinja uma grande massa, ocorrendo a compressão forte das raízes nervosas. O tratamento dos schwannomas císticos e não calcificados envolve a incisão radicular segura de lesão. Os pacientes devem ser informados quanto aos possíveis complicações pós-operatório, que são frequentes, mas geralmente transitórios. Então, em alguns casos, se relatam os pacientes devido à cirurgia, há uma compressão no próprio ato cirúrgico, no procedimento cirúrgico, do paciente perder um pouquinho de força nas pernas, mais sensibilidade, sensação de formigamento, amortecimento ou até perda de força, devido à própria cirurgia mesmo ocasionar uma pressão durante os nervos. Mas isso com o tempo, com a fisioterapia e o tratamento correto, o paciente volta a ter a sua sensibilidade, força e movimento normal. Então, eu deixo umas referências bibliográficas no qual foi pesquisado esses artigos e para a execução dessa releitura literária para a apresentação do artigo. Obrigado a todos, até mais.